Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesdaéreas.com.br No dia de hoje, dia 14 de junho de 2021, eu venho aqui como sempre te passar as melhores ofertas de Passagens Aéreas com exclusividade total pra você. Hoje temos um pacote de viagem bem legal que é Barcelona mais Palma de Mallorca. Esse pacote são as últimas horas pra comprar, tá? E realmente tá acabando. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todas essas informações desse pacote em especial e também dos melhores pacotes que você tem pra comprar hoje nessa segunda-feira que estão valendo a pena, que são pacotes de viagens muito baratos. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagesdaéreas.com.br se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas melhores bagatelas de pacotes de viagem, promoção de Passagens Aéreas e muito mais. Por isso que é extremamente importante você sempre ficar atualizado pra não perder nada, beleza? Além disso, eu também tenho um curso completo milheiro profissional onde eu te ensino a acumular milhas da forma correta. É muito mais fácil do que muita gente imagina. E aí você pode trocar por Passagens Aéreas, você viaja de graça a partir daí, tá bom? É muito fácil. O segundo link na descrição do YouTube. Vale a pena você olhar, ok? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias sem faltar nenhum é acessar o meu site, que é o descontopassagensaéreas.com.br como você pode estar vendo, no caso aí, na minha tela, tá? É aí que eu coloco todas essas promoções, informações sobre pacotes de viagem, dicas de viagem e muito mais sempre pra você, tá? Exclusivamente pra você. Pessoal, acessem esses sites todos os dias. Tudo que eu faço aqui no blog, faço também no YouTube e vice-versa. Então fica fácil. Às vezes você não tem muito saco pra assistir meus vídeos. Acesse direto o site, fica uma coisa mais fácil. É eu mesmo que escrevo, né? Sobre essas dicas aí. Fica uma coisa fácil de você pegar, beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre essa promoção da Hub. Essa promoção tá acabando, por isso que eu tô falando sobre ela, tá? É Barcelona, mas Palmas de Mallorca. E aí fica na Espanha. R$ 2.799,00. São sete diárias, mas é aéreo. Pra você pegar essa promoção e as outras promoções que eu vou te falar, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair exatamente nessa tela, tá? Onde eu escrevi pra você. Então esse é o grande estrela do dia. Barcelona mais Palmas de Mallorca. E aqui tem todas as informações. São sete diárias, quatro diárias em Barcelona e três diárias em Palmas de Mallorca. Isso aqui é fantástico. O preço tá bom. Tá muito fácil viajar pro exterior hoje. Antigamente era uma dificuldade, né? Hoje em dia tá uma coisa muito simples aqui pela Hub e você pode comprar com certeza, que eu recomendo. Isso aqui é bem tranquilo. Você compra e viaja tranquilo, tá bom? Não tem coisa mais barata do que isso na internet pra você comprar e pra você encontrar, tá? É impossível achar um pacote de viagem pra Europa mais barato que isso aqui, tá bom? Vou deixar o link pra você. É só você clicar, você vai cair na página da Hub, tá? E na página da Hub, é só comprar normalmente o pacote. Não tem erro, não tem muito o que fazer aqui, tá bom? Chegou, comprou, acabou. Vamos lá, pessoal. Além disso, temos o pacote Ilhéus, valendo a pena hoje também. Ao inclusive, R$999. Vou deixar todas as informações aí, os links também. Temos o pacote Roma, com certeza o meu preferido de 2021, que é Salerno, viaja pra Itália, tá? R$2.299 tá valendo a pena também. E o pacote que saiu ontem, que seria... Fiz até um vídeo exclusivo, que é o pacote São Miguel do Gostoso, 2022, 2023, 5 diários, R$799,00 de graça. Isso aqui tá de graça, tá? Muito barato, tá valendo a pena. São 5 ou 7 diários. Esse aqui é um dos meus preferidos, com certeza, de hoje também. Eu deixei o link pra você, é só você clicar e comprar. Não tem erro. Minhas opiniões pessoais, vamos lá. Todos os pacotes aqui são excelentes. Eu compraria todos. O meu preferido, como eu falei, é o pacote da Itália, mas esse São Miguel do Gostoso aqui tá muito barato também. Se você quer fazer uma viagem nacional, vai no São Miguel do Gostoso, que tá bonito, barato e gostoso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que isso tenha te ajudado em alguma coisa aqui na sua jornada pra viajar mais barato. Todos os destinos estão com preço bom. vale a pena aproveitar a oportunidade de ouro, tá bom? Muito obrigado, forte abraço e até mais!